3, 2, 1, ao vivo. Oi, tudo bem? Boa tarde. Hoje vamos retomar o nosso seminário de artes visuais, contextos locais e globais. E hoje nós temos a participação do Laboratório de Arte e Design, coordenado pela professora Renilda Minuzzi, que atua também como coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais e vai nos apresentar o seu laboratório com praticamente todos os seus participantes, não é, Renilda? E na sequência nós podemos começar a rodada de perguntas. Nós temos agora como mediadora a Ketelinde Oliveira e agradecemos a todas e a todos pela organização, pelo apoio da equipe técnica, o Iago Gustavo Lima, também a Amanda de Deus, que nos está fazendo os flyers, a Tainan do Amaral, a Thais Oliveira, a Camila Lignati, pelo seu apoio logístico. E então, muito obrigada a todas e a todos, lembrando que quem tiver alguma pergunta a fazer, pode escrever a pergunta no chat do YouTube ou bem pelo bate-papo do Farol. E vamos estar aqui respondendo. Na verdade, vai ser o laboratório, que vai responder as artistas pesquisadoras e, claro que também, né, a coordenadora poderá também nos responder. Então, muito obrigada e boa tarde, professora, colega Renilda Minuzzi. Pode nos apresentar ao seu laboratório. Obrigada. Ok. Obrigada, professora Rosa. Gostaria de, inicialmente, agradecer o convite para integrar esse seminário de artes visuais, né, um evento bastante ilustrativo também das nossas pesquisas, das nossas ações dentro do PPG Arte, né, principalmente. Falo agora como coordenadora do PPG Arte, né, e também como coordenadora do laboratório, né. E acho que é muito importante também a gente mostrar essa visibilidade do laboratório, dos nossos laboratórios, das nossas pesquisas, do que está acontecendo agora e também da nossa história, né. Então, nesse sentido, eu vou comentar porque o nosso laboratório, ele tem uma longa data de existência, né. Talvez ele não esteja aí tão, vamos dizer, com uma plaquinha numa porta, mas ele existe como um espaço de pesquisa e desenvolvimento voltado a alunos dos cursos de pós-graduação, que agora é o mestrado e doutorado, né, e também na especialização de design de superfície, numa outra especialização que a gente teve antes do início do mestrado, que foi a especialização em arte e visualidade, e da graduação em artes visuais. Agora nós constituindo também um laboratório de processos híbridos ali dentro do curso de artes visuais. Então, esse espaço, na verdade, né, ele se ocupa da efetivação das atividades relativas às ações do grupo de pesquisa arte e design, que também surgiu lá em 2005, vocês vejam, faz muito tempo, né, nós temos aí uma trajetória bem longuinha, assim, e que a gente tem, durante esse percurso, tentado manter, né, essa vinculação entre esses campos da arte e do design, né, realizando eventos de extensão, como seminários, encontros, ciclos de estudos, oficinas, workshops, né, todo tipo de ação necessária às questões do ensino, da pesquisa e extensão que a gente desenvolve, junto ao laboratório. As mostras artísticas também, né, então, além dessa produção científica que é especificamente relacionada à pós-graduação, que vocês vão conhecer um pouquinho hoje, né, através das pesquisas dos doutorandos e dos mestrandos que atualmente estão vinculados ao grupo de pesquisa e ao laboratório, a gente mantém também outros projetos, já manteve durante longo tempo projetos PIBIC, PIBIT, FIEX, FIP, né, PIBIC, que era um voluntário, vários outros, chegando, chegamos a ter, assim, um laboratório com um grupo muito grande de graduandos, né, envolvidos com essas atividades. Além dessas questões internas do laboratório que dizem respeito às pesquisas dos integrantes e às ações que a gente desenvolve em torno dessas pesquisas, a gente também desenvolve algumas parcerias, né, e tem tido algumas parcerias com outros laboratórios e grupos da cidade, como a Sala Dobradiça, quando fizemos o primeiro e o segundo seminário de co-pesquisa em arte, né, também junto com, fazendo essas vinculações, recentemente, num evento com um grupo de pesquisa da URGS, através da, o evento Mostra 555, que reúne cinco pesquisadores, cinco instituições, cinco estudantes e cinco artistas de projeção nacional, né, no sentido de integrar todas essas experiências e trocar, compartilhar também dentro desse espaço. também dentro dos nossos laboratórios do PPG Arte, a gente faz algumas parcerias, alguns projetos de extensão, como já fizemos com o Lab Inter da professora André Oliveira, e temos alguns projetos pensando em acontecer também. fizemos também mostras internacionais, na Itália, Portugal, aqui também em Santa Maria, com representações importantes internacionais. Procuramos também, dentro dessa perspectiva do laboratório, de reunir esses contextos e experiências variadas e vivências distintas, né, nós fizemos experiências e vivências em outras cidades, em torno aqui de Santa Maria, como São Pedro do Sul, Jaguari, Silveira Martins, né, projetos de extensão e ações artísticas nessas cidades com as comunidades. Dentro desse nosso percurso, também já tivemos mais de 50 amostras artísticas, mais de 30 do grupo de pesquisa, né, e mais das individuais, dos seus integrantes. Como participantes egressos, a gente teve, só contando os mestrandos, nós tivemos 17, né, mais de 15 especialistas, mais de 25 graduandos, né, então nós tivemos uma participação aí, que hoje está representada aqui, pelo Calixto, pela Ceila, pelo Valdemir, pelo Emerson, pela Valkyria, né, que são os participantes atuais, assim, desse, dessa nossa, dessas nossas atividades, vamos dizer assim, temos também, além desses, os participantes da graduação, né, os membros que são graduandos, que estão em TCC, que fazem iniciação científica também, então a gente também teria os, os participantes da especialização também, que vão se integrar logo em seguida, Então, isso tudo para mostrar como a gente tem, nessa perspectiva de uma hibridação, de um hibridismo, que hoje nós queremos ilustrar para vocês, através da fala, né, integrada aqui do grupo, né, da Ceila, do Calixto, do Valdemir, do Emerson, né, e da Valkyria, como a gente está trazendo para vocês. Então, ficamos à disposição, eu vou passar... Renita, é uma questão, é que agora fiquei curiosa, então, se o laboratório data desde 2005, será que é o laboratório mais antigo do programa? Não, e deve ser a mesma data do laboratório da professora Nara, né, porque a gente criou junto, criou o grupo de pesquisa, e criou o laboratório também, no mesmo momento que a gente estava fazendo o projeto do PPG Arte, né, fizemos juntas, enfim, então, nesse sentido, nascemos e tivemos essa trajetória longa juntos, cada um com as suas particularidades. Então, somos dois laboratórios mais antigos, né? Ok, que ótimo. É, estamos aí no... Ah, uma laboratória, imagina. As vésperas de um debut, foi em dezembro de 2005 que a gente criou o laboratório. Então, ele já passou por várias fases, ele já teve um espaço físico específico, atualmente ele está mais vinculado ao espaço físico da especialização em design de superfície, pelo fato de eu estar ali naquele momento coordenando aquele curso, agora não sou mais coordenadora, mas, então, a gente sediou o laboratório ali, né, e estamos nesse processo, né, de, na verdade, de... Mas o que eu gostaria de enfatizar é que, independente de onde se localiza, né, ele se realiza, de fato, efetivando essas ações, que são ações do grupo de pesquisa, que todo ano ocorrem, sistematicamente, todo ano, a gente tem feito, né, exposições, eventos, mostras. Eu até iria ilustrar com algumas imagens aqui, mas achei que ia ficar um pouco enfadonho vocês verem tantas imagens. Mas vamos deixar para o pessoal que vai falar mesmo, né, para focar nas pesquisas deles, que eu acho que é o mais interessante também, e vai dar conta de mostrar também essa diretriz, né, do nosso laboratório. Tá? Então, eu... Ok, muito obrigada, querida. Muito obrigada. Passo a palavra para o meu grupo, né, e agradeço a oportunidade da participação também. Obrigada. Não, muito obrigada. Agora tudo com vocês. Obrigada. Bom, eu fiquei de começar a falar sobre a minha pesquisa. Meu nome é Seila Terezinha Bittencourt. Eu gostaria de iniciar minha fala. Primeiro, boa tarde a todos. Eu estou vinculada ao grupo desde 2014. Vou falar um pouquinho, então, da minha pesquisa. Ela se dá em torno de questões ligadas à imagem e à narrativa. Isso me acompanha desde a graduação em artes visuais. E eu exploro muito as possibilidades do desenho. Aí eu gostaria de trazer um pensamento de Jacques Samon, um filósofo francês, que ele fala que o poder da palavra é em gerar imagens, né. E depois, no mestrado, dei continuidade a essa pesquisa, trazendo a imagem em movimento. Como uma forma de hibridização do desenho, da imagem, né. Dessa pesquisa que eu já iniciei lá na graduação. E atravessada pelo aparato tecnológico, pelo software de tratamento da imagem, de edição de vídeo, né. Fiz animações. E alguns referenciais teóricos, seria Jacques Samon, que trata sobre a imagem. Gostaria também de trazer, falar sobre o cineasta soviético Sergei Eisenstein, que ele concebe a montagem intelectual, que ele traz a ideia de pensar através da imagem, e isso está muito presente no meu trabalho. E já no doutorado, eu aprofundo essa pesquisa na linguagem audiovisual, né, continuando com a imagem em movimento, só que na elaboração de vídeo-ensaios, que, de uma maneira geral, seria uma montagem de vídeos e imagens, né, em torno de uma ideia, de um conceito. E alguns teóricos que eu trago na minha pesquisa, seria o filósofo alemão Walter Benjamin, com a imagem dialética, né, que uma das características seria, que ele destaca a imobilidade da imagem, que seria desrespeito ao conflito, desafios, choques de polaridades, enfrentamentos, né, e para trazer também uma fala do próprio filósofo, lampejos com constelações de sentidos, reflexões, questionamentos, né, tudo isso em relação à imagem, pensar a imagem, pensar através da imagem. E trago também a colaboração do filósofo francês Georges de Uberman, também, com a imagem crítica, com a dialética do olhar, né, que conversa muito bem com a questão da imagem dialética, que ele fala que a relação entre o olhante e o olhado, ele vai além da visualidade da imagem. Há um enfrentamento entre o próximo e o distante, né, que se experimentam dialeticamente, isso aproxima a imagem dialética da imagem crítica. E como eu trabalho com a linguagem audiovisual, também é importante trazer sobre o vídeo. Então, o teórico francês, Philippe Dubois, que ele fala o vídeo, a natureza já híbrida por natureza, o vídeo, né, e ele fala que o vídeo é um não-objeto, né, ele é uma forma que pensa, que pensa o que as imagens são e o que as imagens fazem, né, destacando novamente, reforçando essa questão da ideia de pensar através das imagens. E uma outra coisa que eu gostaria de destacar, também, no meu trabalho, além da montagem vir nesse conceito do vídeo-ensaio, ela vem na montagem na própria imagem, utilizada no vídeo-ensaio, ela também, na própria apresentação do audiovisual, nas projeções em diversas, em diferentes telas, em diferentes ambientes, a montagem, ela aparece aí. Então, eu destaco esse entrelaçamento entre dispositivo analógico e digital, né, que é bastante explorado pelos artistas contemporâneos, até mesmo para questionar o próprio meio, né, de concepção artística. Então, em síntese, a minha pesquisa, ela pensa a imagem em movimento, né, em sua natureza analógica e digital, né, tendo o foco no pensar através da imagem, e a linguagem que eu utilizo é o audiovisual. Obrigada. O que aparece aí é um dos meus desenhos iniciais da minha pesquisa, na época da... pouco depois da graduação. Apresenta os seguintes para a gente, sei lá. Ah, eu tenho que ir passando? Como é que faz, Calixto? Eu vou passando e tu apresenta para a gente. Tá bom. Esse aí é um outro desenho que fez parte de uma montagem e vai aparecer depois ali numa fotomontagem, numa pesquisa, num projeto de pesquisa, onde eu pesquisei a questão das memórias e falsas memórias ligadas à imagem. Pode passar. O anterior, que é... Esse aqui é um frame da animação, a animação Outros Imaginários, onde teve a fantástica fábrica de chocolate como um referencial, e aí foi feito um software de tratamento e de montagem, onde foi utilizado o desenho e imagens diversas, já prontas, no caso, que eu peguei da web. Aí, é um dos trabalhos, aquela casinha lá, né, essa aqui é... é uma foto minha de infância, tem a ver com a questão da memória, naquele projeto de pesquisa que está em andamento ainda, que traz essa questão das memórias e falsas memórias ligadas à questão da imagem e da narrativa. Isso aí faz parte dessa mesma série. Da mesma forma. Seria a questão da hibridização da imagem, é o meu desenho, é a fotografia. Oi... 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 Está todo mundo me ouvindo? Parece que eu perdi o som. Eu perdi o som, não estou me ouvindo. Mas igual eu vou falar, então. Boa tarde a todas as pessoas presentes no evento. Meu nome é Valkyria Navarro e vou falar um pouco sobre o processo da hibridação em minha pesquisa, na minha poética. Eu posso perceber o processo da hibridação no meu trabalho a partir do momento que eu tenho um melhor contato com a teoria da Sandra Rey com relação à hibridação e com as teorias da Edmundo Cuchot. Então, para Sandra Rey, a hibridação é uma característica da nossa sociedade atual, do nosso tempo. Envolve questões tecnológicas, meios tecnológicos, cruzando com sons, textos e movimentos. Para Edmundo Cuchot, a hibridação é considerada, sobretudo, a partir da numerização. Das imagens onde uma hibridação tecnológica em arte, ela ocorre à medida que são utilizados softwares e aplicativos para gerar e controlar e transformar essas imagens. Essa imagem que está aparecendo aí é a proposta inicial para o meu mestrado. Eu trabalhava com escultura, o tridimensional é uma das principais utilizações que eu tenho da arte. E são esculturas em uma instalação. Então, eu parto desse trabalho inicial, da minha pesquisa em mestrado, dessas esculturas, dessa instalação. A partir dela, eu tive uma ideia de unir alguns elementos, como sombras, movimentos, áudios captados, mas que a princípio não puderam ser feitos. Então, um princípio, pode passar a lista para mim, um princípio de hibridação que ocorreu foi a partir da oportunidade de fazer um trabalho para expor num evento, numa exposição. E a partir desse trabalho, eu manipulei fotografias retiradas da web com fotografias dessa instalação, a partir de softwares de edição de imagem, dando início a um crescente desejo dessa união de outras práticas, desenhos, imagens manipuladas, vídeos, essa ideia já estava no meu pensamento. Então, dentro do mestrado, essa foi a parte inicial, foi o que deu início a uma hibridação, um princípio de hibridação, que até então eu não tinha utilizado dentro da pesquisa de mestrado algo híbrido. Então, eu pude, dentro desse período, se tu quiser passar, pode passar também, que daí a gente já cai na imagem mais. Dentro desse período de pandemia, eu pude fazer uma prática, propor uma prática para uma residência, uma situação a qual eu já vinha querendo testar, uma residência online. A partir do momento que eu não tinha mais o trabalho inicial à minha disposição, porque esse trabalho ficou guardado dentro do espaço da universidade, eu passei a trabalhar com o que eu tinha em casa. E esse trabalho iniciou com uma ideia, né? E eu peguei as esculturas que eu tinha, e dei trabalhos anteriores na minha casa, e comecei a pensar no espaço, no entorno de onde eu vivia. Essas esculturas, para quem não conhece, são esculturas pequenas, em torno de 25 centímetros, e eu tentei adaptá-las ao espaço usando fotografia. Então, esse trabalho, como eu disse, iniciou a ideia de uma residência vinculada à USP, eu utilizei essas esculturas, aproveitando os espaços ao redor, de onde eu vivo, gerando pequenos deslocamentos, criando situações momentâneas. Colocava-se as esculturas no espaço, geravam uma situação e fotografava. Fazendo uso da fotografia digital, o smartphone, que é um elemento que todo mundo tem acesso, então a fotografia, nesse momento, ela deixa de ser usada apenas como registro, e passa a ser o resultado de uma ação. Em um determinado momento, eu passei a me basear na ideia de espaços de ilusão de Oliver Grau. Se você quiser passar, Calisto, a imagem é também da mesma proposta, onde eu coloco essas esculturas em espaços e crio situações. Então, eu passei a me basear na ideia dos espaços de ilusão de Oliver Grau. que menciona no seu livro Arte Visual da Ilusão à Imersão, que fala sobre os cenários pintados em Colpéia e outros lugares que transformavam salas em jardins pintados, ou que imitavam ambientes arquitetônicos mais santuosos do que realmente eram. E eu considero, a partir da leitura desse capítulo, que esses espaços de ilusão são princípios de hibridação. E Oliver Grau cita também nesse capítulo que, a partir do momento em que nós temos acesso a outras tecnologias, esses espaços de ilusão passam a gerar uma arte mais imersiva. Então, essas ações fotográficas momentâneas, que unem a fotografia, o espaço, a escultura, são o início da hibridação no meu trabalho. A partir do espaço onde eu vivo, criando um certo deslocamento, que é um espaço de deslocamento diário que eu faço, eu passei a observar pontos desse local e pensar nas possibilidades de criação. Fazendo um vídeo onde me localizo geograficamente através de um aplicativo comum de geolocalização, marcando esse local, os pontos e os caminhos onde eu utilizei para fazer esses cenários. Não são exatamente cenários, onde eu ambientei essas esculturas. Pontuei onde fiz os caminhos. Ideias próximas a essa. Eu tenho a ideia de fazer algo próximo a isso com as esculturas que eu iniciei o meu processo de mestrado, que eu adquiri elas, que eu consegui dentro do meu processo inicial da mestrada. Então, eu tenho a intenção de unir áudios, vídeos, e que eu venho captando já há um bom tempo esse material, e alguns vídeos desse local onde eu vivo e locais nas centrais, e ter as situações dentro desse espaço, filmar. E o resultado, eu quero que seja uma hibridação real de todos esses elementos que eu estou captando, que eu estou pegando, o som da minha fala, porque eu acabei apresentando esse trabalho em diversos eventos, porque eu escrevi um artigo sobre esse trabalho, e acabei... Então, a partir daí, eu comecei a criar vídeos para apresentar esse trabalho, e aí eu comecei a ver situações que eu poderia utilizar para finalizar toda essa situação. Pode passar, Calisto, para os frames ali do vídeo, que aí seria a imagem mais final. Então, eu fiz diversos vídeos ali no início, a questão da geolocalização, onde eu me localizo, no lugar onde eu moro, me localizo em Santa Maria. Eu fiz diversos filmes, aí são frames de filmes diferentes. Então, eu pego tanto as esculturas de momentos anteriores, quanto a imagem que eu tenho das esculturas iniciais, da minha pesquisa, e já estou sobrecomando elas e colocando dentro. Então, toda essa questão do uso do som, da fala, isso já me traz bem para dentro do momento da hibridação do meu trabalho. Então, eu estou unindo as imagens das esculturas, do entorno onde eu vivo, de regiões mais movimentadas da cidade, e sobrecomando esses elementos. Esta seria, então, a parte da poética, em construção ainda, que utiliza a hibridação como um princípio gerador. Então, eu agradeço pela paciência de vocês, e é isso que eu teria para apresentar no momento. Bom, boa tarde a todos, aos presentes, professora Rosa, aos colegas, a Thais, que é a nossa mediadora da tarde de hoje, como a professora Renil, da nossa coordenadora do laboratório, já comentou, o prazer que é para nós participarmos do evento, estarmos compartilhando um pouco desse processo. O que vocês têm percebido nessas duas apresentações, seria o terceiro, ainda temos mais duas, o que tem nos ligado, nos conectado dentro do laboratório, a partir das nossas pesquisas, seria, talvez, uma das possibilidades que a gente tem encontrado são a questão da hibridação, e essas hibridações, nas suas diferentes perspectivas de análise, vamos dizer assim. No caso específico do que eu estou propondo, do que eu venho discutindo dentro do grupo, está nessa relação do hibridismo, então, tanto na sua perspectiva das técnicas e das criações, e o que hoje, nesse início de pesquisa, eu entro no grupo, neste ano de 2020, sou dessa turma do doutorado, e aí já passo a fazer parte do laboratório. Seriam essas protomanipulações autobiográficas nesses processos híbridos de criação, protomanipulações no entendimento dessas manipulações, dessas diferentes linguagens, ou técnicas, como a gente queira dizer, e proto no sentido, realmente, de ser algo que ainda não está efetivamente finalizado. Algo que vem antes ou ainda na perspectiva da prótese também. Então, um jogo de linguagem que eu estou usando aqui. Na sequência, eu falo um pouco, então, dessas produções. No próximo, nós vemos, então, como isso chega, nessa ligação com o que eu estou buscando investigar aqui no laboratório e no meu projeto específico de pesquisa, que seriam essas questões do híbrido e das hibridizações, ou hibridações, compreendido como um procedimento técnico ou poético. Um dos referenciais que eu venho usando nesse momento está ligado ao trabalho do Agnus Valente, que vai desenvolver essa proposta da heurística híbrida e os processos de hibridação, que me inspira muito nesse momento e tem me ajudado a compreender o meu próprio processo de construção e de investigação, já que eu estou na linha de poéticas. Então, a ideia é de que isso vai se construindo à medida que nós estamos desenvolvendo a pesquisa. E, mais ou menos, como a narrativa dos colegas anteriores, nessas investigações e buscas através dos diferentes espaços. A seguir, eu falo um pouco desses processos que também já foram mencionados pela Seila e pela Valquíria. De uma certa forma, aqui nós encontramos algumas referências que podem ser vistas como aproximações dentro dos nossos projetos de pesquisa e as trocas que nós temos estabelecido. Justamente, eu trabalho especificamente em três vertentes iniciais, iniciais, porque ainda está em construção, que seria dentro do espaço da fotografia, do vídeo e da performance, uma vez que eu transito por essas três linguagens, vou chamar de linguagens, até o momento, como no trabalho anterior, que a gente viu as fotos, depois eu retomo um pouquinho rapidamente, falo dos trabalhos que eu estou usando para ilustrar essa trajetória. Essas questões técnicas e de linguagens e de experimentações, elas vêm daquilo que eu vivi ou vivo neste momento. E é a partir disso, então, que eu estou construindo a própria estrutura do projeto de pesquisa. A partir dessas narrativas, migrantes, com toda a fundamentação sobre isso, fazendo esse trânsito entre essas diferentes possibilidades e também tecnologias, uma vez que a gente está na linha de arte e tecnologia. E aí a fotografia, junto com o vídeo e a performance, e, de uma certa forma, conversando com os demais projetos. Nesse caso, parte da ideia da manipulação, uma vez que eu não vou inventar ou reinventar esses processos. Eles já existem, dentro das suas historicidades, tanto fotografia, vídeo ou a performance, mas a ideia é como eu vou manipulá-los através de todos esses processos de subjetivação aos quais eles estão me propondo nesse momento, através tanto do diálogo com os outros colegas, como também comigo mesmo, vivendo essas questões. Partindo disso, eu entro, então, para outras questões dos processos criativos, que na sequência nós vamos ver. Então, como isso funciona? Inicialmente, eu pensei essa ideia da pesquisa ou dos processos de criação sendo trabalhados e vistos a partir de alguns elementos importantes, que são significativos para mim. No caso, a ideia das ocorrências, das recorrências e das confluências. Uma vez que eu estou trabalhando com as narrativas autobiográficas, a questão do tempo é algo que é importante no processo que eu estou desenvolvendo. Não só as narrativas no sentido da memória, de coisas já vividas ou de um outro tempo, como no caso da imagem, é um trabalho já anterior. Essa apresentação, inclusive, foi em Santa Maria, essa imagem, no 13 de maio. Mas a ideia de como elas estão aparecendo hoje e como elas vão estar reconfiguradas no momento que eu entrar efetivamente para o trabalho de campo, buscando, então, a confluência desses processos que eu estou investigando. O que eu já fiz, o que eu estou fazendo e ainda o que eu vou fazer. A partir disso, a gente busca, então, alguns referenciais teóricos, que também fazem parte desse acervo, próximo nós veremos isso, que fazem parte desses estudos compartilhados no grupo, pertinentes aos nossos trabalhos, ainda que respeitadas as especificidades de cada uma das pesquisas. No caso, eu estou sempre buscando essa relação com as tríades, porque é um número interessante que tem aparecido para mim, e aí, aqui eu sinalizo a ideia da investigação no momento, das subjetivações, inclusive na disciplina da professora Rosa, que tem sido extraordinária, a colaboração que ela tem feito para a gente pensar e repensar esses processos de subjetivação, as questões da precariedade, que é algo que eu me conheço e reconheço nessa condição, e também a ideia do deslocamento, uma vez que eu retorno para o Sul para fazer esse processo de investigação, de pesquisa na linha artística, tendo passado 16 anos morando no norte do Brasil. Então, o deslocamento também me afeta, inclusive, nos processos criativos. E aí, alguns autores que estão reaparecendo ou reaparecendo nesse momento, como Simondon, Bauman, Borriot, Valente, Sandra Rey e tantos outros que não serão citados aqui, assim como compartilhando também com os autores que os colegas citam e que a gente tem a oportunidade de compartilhar dentro do grupo. Partindo disso, outras três questões, no próximo nós veremos isso, também fazem parte do que tem sido interessante para mim. Aí, a própria questão da hibridação, que é o que eu vou pontuar rapidamente nos próximos, a ideia, então, dessa hibridação partindo de alguns elementos ou alguns termos-chave dos quais eu estou investigando, tanto teoricamente como também nas questões plásticas. A hibridação das técnicas, a hibridação dessas temporalidades e ainda a hibridação desses espaços. Então, vários autores, Canklin, Newton Santos e tantos outros, acabam vindo colaborar com essas perspectivas, além dessas nativas da própria perspectiva do que eu estou vivendo hoje. Esses dois trabalhos que ilustram essa tela, eles fazem parte de uma construção feita durante as disciplinas, onde eu estou discutindo esse processo de subjetivação de quem é esse sujeito, e aí toda aquela ideia de recorrer a essas imagens, e também a ideia das amputações ou as restrições que são necessárias nos processos de pesquisa, uma vez que nós precisamos delimitar determinados focos, estamos em período de pandemia, e aí tem essa outra série que também trabalha com essa questão da performatividade, do vídeo e também da fotografia. Esse trabalho existe nas três condições, ele foi uma performance, ele existe essa série fotográfica, e ele também existe um vídeo que foi feito a partir disso. Na outra tela, eu falo de outras três questões também, que são importantes, dentro dessa ideia da subjetivação, da hibridação, perdão, que é justamente a questão do hibridismo na criação, como os colegas colocaram, e aí eu sou um admirador do trabalho da Ceila, como ela sabe, o Emerson também tem esse viés do analógico, do manual, do desenho, e eu também venho da minha formação em artes visuais, embora tenha esse trânsito pela dança e pela performance. E essa hibridação, então, ela faz parte dos meus processos criativos do momento, tanto na questão do desenho, da manipulação desse material e da recomposição dele através de outras configurações, no caso, levando, então, o hibridismo tanto para a questão da criação como da técnica e ainda do próprio processo de instauração. Essa é a série Hexagonografia, que eu venho fazendo já desde o período passado, e ela continua em andamento. Na sequência, eu falo também, do que eu já comentei aqui, a questão do hibridismo nesses processos. Então, a questão da fotografia é um pouco mais recente, nesse meu percurso, e ela aparece por algumas questões de limitação, no sentido da locomoção, num primeiro momento veio como registro e depois ela entra com a potência de também ser um processo de criação. Aqui é uma obra que foi instigada dentro do laboratório, pela nossa coordenadora, a professora Renilda, que nos instigou a criar o da direita, o quadro com o vidro quebrado, a criar em tempos de pandemia e como isso poderia acontecer nos nossos espaços restritos. A obra do meio é uma performance que ela marca esse início da minha trajetória de autobiografia, quando eu vou criar esse trabalho, que é o Diálogo sobre a Dor, onde eu narro todo o processo de autoconhecimento, das questões maternas, violência doméstica e outras situações. E o terceiro, o bem da esquerda, é de fevereiro do ano passado, que fala do reencontro com o meu corpo, um corpo de 48 anos, que quer ainda trabalhar com a ideia da movimentação, mas precisa se hibridizar em outras técnicas e espaços, porque eu não tenho mais alguns aparatos que eu tinha quando era novo e essa retomada, então, exige outros processos de hibridação. Indo para o final, então, o último processo, o outro, nós falamos desse hibridismo metodológico, então, como diz o Agnus Valente, ou ainda o Maclurra, o princípio híbrido como uma técnica de descoberta criativa, e aí é esse universo que me tem interessado muito, que é essa articulação, então, desse novo corpo, esses novos processos de subjetivação através do videodança ou da videoarte. Esse é um trabalho de 2020, em La Piel, que já participou de vários eventos, ele foi feito nessa tríade do deslocamento, porque foi feito dirigido, criado e dirigido por mim aqui em Santa Maria, interpretado por um colega que está em Buenos Aires, editado em Curitiba, e a trilha voltou para Buenos Aires e depois ele vai para a rede. Então, todo o processo também de hibridização, no processo de criação, no processo de instauração e também de socialização da própria obra. Ele tem duas versões, inclusive, o 2 e o 2.0, que é uma questão que tem sido pertinente e cada vez mais forte, estou passando do meu tempo, dentro do que estou fazendo hoje, que são essa relação da arte e tecnologia, e aí o Vídeo Dança, minhas experiências anteriores, estão reaparecendo e estou redescobrindo esse espaço. Nosso penúltimo slide, então, fala dessas potências, que é esse espaço que nós estamos compartilhando dentro do laboratório, com essas trocas, como esse momento que nós estamos vivendo aqui juntos, compartilhando um pouco das nossas trajetórias, ainda que brevemente, mas a potência que isso tem para a ressignificação, para a reestruturação daquilo que nós estamos pensando ou entendendo que é ou pode vir a ser os nossos projetos de pesquisa. E, logicamente, finalizando, então, a partir disso, é a continuidade. felizmente, para nós, ainda estamos começando esse processo, então, a partir disso, muitas coisas ainda vão, irão acontecer, e, logicamente, a gente tem muitas adaptações sendo feitas, justamente por estarmos nesse momento ainda do isolamento social, das restrições, desse período pandêmico. Então, por enquanto, muitos projetos ainda estão nessa ideia da potência, e os desdobramentos disso pertencem a um outro tempo. Então, eu queria agradecer muito a atenção de vocês, ao convite, né, e a oportunidade de fazer parte desse laboratório. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Então, o hibridismo que eu estou desenvolvendo atualmente na minha pesquisa no mestrado, ele tem princípio na minha graduação em artes visuais, e na minha vivência no ateliê de design da superfície e estamparia. No ateliê, a gente realizava propostas artísticas articulando técnicas que são consideradas tradicionais e os meios tecnológicos. Em especial, uma dessas propostas inspirou o hibridismo que eu desenvolvo no mestrado. Essa proposta era composta por algumas fases, sendo que a primeira fase dela, a gente realizava construções de formas partindo da decomposição e da desconstrução de formatos simples como quadrados, círculos e triângulos através do recorte e da colagem. Em seguida, essas novas configurações eram digitalizadas e trabalhadas em software gráficos a fim de formarem funções de estampas. No último momento dessa proposta, essas imagens virtuais elas deveriam ser aplicadas sobre o papel através da técnica artesanal de carimbos, reproduzindo aquela imagem que foi produzida através do software. Como eu já comentei, essa proposta inspirou o hibridismo que eu pesquiso atualmente e esse é um hibridismo que eu faço entre técnicas tradicionais e os meios tecnológicos que eu nomeio como processo híbrido entre crafts e tecnologias, que em síntese seria uma articulação entre as técnicas que eu chamo de crafts, que são técnicas tradicionais, e os mais variados meios tecnológicos. Agora, no mestrado, eu conceitualizei esse processo partindo do pensamento de alguns autores como o Edmund Colchot, a Sandra Hay, o Gilberto Simondon e a Lúcia Santaella. Em primeiro momento eu defini o que seriam os crafts. Na minha pesquisa, os crafts são técnicas que exploram a manualidade, ou fazer a mão, no qual o artista coloca a sua subjetividade sobre o material das técnicas e o seu esforço manual também sobre as ferramentas e os materiais a fim de instaurar objetos ou obras. O conceito de hibridismo que eu utilizo ele parte do pensamento da Sandra Hay, que ela também tem como base o Colchot, só que o pensamento da autora ele é um hibridismo expandido, né? Ela afirma que na arte contemporânea os artistas eles têm uma possibilidade de instaurar seus próprios conceitos e modos de fazer arte e disso resultam várias hibridações, né? Fazendo transversalidades entre tecnologias avançadas e tecnologias tradicionais, técnicas tradicionais, né? hibridando a arte, as ciências e os elementos culturais. Para exemplificar um pouco esse meu processo pode passar com a lista da imagem. Eu vou comentar um pouco de um trabalho meu que eu estou desenvolvendo agora que ele ainda está em andamento. Nessa proposta as imagens que estão presentes na superfície dos elementos de origami elas partem de um primeiro momento de módulos em desenhos manuais que em seguida eles são digitalizados e trabalhados em software gráficos resultando nesses padrões. Para aplicar esses padrões sobre o papel eu utilizei a impressão e depois foram feitos os elementos em origami em outro momento futuramente esses mesmos padrões eles serão aplicados em outros papéis só que agora utilizando a técnica do carimbo artesanal. E esses elementos com o carimbo eles estarão presentes alguns QR codes que direcionarão para um perfil no Instagram e nesse perfil está registrado todo o processo por meio de foto e vídeo da instauração desse trabalho e também nesse perfil também estão presentes algumas animações das imagens que estão presentes na superfície dos elementos. Pode passar, Calice. Esse seria o trabalho até o momento. O processo que eu trabalho o processo híbrido entre crafts e tecnologias ele ele não corre de forma linear ele é um trânsito entre a manualidade e automatização o efêmero e o durável o material e o virtual a representação e a simulação o imaginável e o modelizado e o importante por último é destacar que esse hibridismo que eu realizo ele está presente no processo da instauração dos meus trabalhos e nem sempre ele é visível na configuração formal das obras por isso que eu denomino ele como processo e seria isso muito obrigado. Olá, boa tarde a todos e todas tudo bem? Bom meu nome é Wagner Antônio eu sou doutorando do programa de pós-graduação em artes visuais também sou orientando a professora doutora Rinda Minuse sou parte do GAD do LAD meu trabalho tem início com a relação do audiovisual uma relação do tempo real do ao vivo com práticas com live cinema solo com cinelante que é um trio de videodança sou eu a Letícia Gomes e a Carol Maivaldi a gente vem desenvolvendo um trabalho o meu trabalho no mestrado começou com uma pesquisa a respeito de aberturas de canais de influência entre fora e dentro da máquina onde o corpo era usado como coeficiente numérico para que uma estética generativa desse início a uma performance audiovisual então o corpo era o coeficiente numérico que fazia essa máquina funcionar essa máquina generativa então nesse momento eu vou falar de uma pesquisa que está em andamento eu sou da turma de 2019 do PPG Arte do doutorado primeira turma com muito orgulho por sinal acho que o programa que me o qual eu sou mestrando eu sou mestre me trouxe para esse caminho e me leva uma reflexão que que não é só acadêmica é de vida e eu sou muito grato pela Universidade Pública de Qualidade eu acho importante falar isso então eu vou falar a respeito do esse audiovisual que eu penso agora que é um audiovisual que dialoga que sempre dialogou de uma certa forma com uma certa esfera com uma certa constituição do cinema enquanto experiência enquanto dispositivo eu penso muito que é o audiovisual ao qual eu penso e artisticamente ele dialoga em alguma esfera algum sentido com o cinema enquanto dispositivo seja na espacialidade seja na linguagem seja enquanto mídia enquanto experiência cada parte do meu trabalho como todo trabalho audiovisual como o cinema tendo o cinema como matriz dialoga com o cinema então é importante colocar dessa forma a imagem que a gente está vendo agora é um processo chamado túnel é a travessia eu vou dar play é a travessia do número do túnel número um que liga que está aqui no município do distrito de Boca do Monte aqui em Santa Maria é a maior túnel da região central e em um determinado momento da minha pesquisa eu me deparei com o fato de que entre uma imagem e outra do filme cinematográfico existe um momento em que não existe imagem então no processo da visão na sucessão de imagens nesse processo tecnológico de sucessão de imagens é necessário que exista um momento tecnologicamente chamado de apagamento então esse apagamento entre uma imagem e outra é que gera esse fenômeno dentro da persistência retiniana da continuidade da imagem da imagem e movimento então essa ideia de que algo não há não há algo nesse dar a ver em algum momento é preciso que não se mostre nada para que algo se suceda para que algo aconteça no cinema no audiovisual é o que vem permeando o meu pensamento agora eu vejo como um momento de preparação uma espécie de e o que vem pela frente e agora é um I um constante I ao invés de ser um constante é um talvez que permeia é um e o que vem pela frente então esse túnel dentro desse deslocamento tem um momento de breu absoluto que não se existe a imagem existe uma sonoridade que pela continuidade pelo seu momento ela nos dá a entender o que está acontecendo eu sigo caminhando nesse trilho mas de fato isso não acontece a gente não vê de fato na imagem então esse essa ambiguidade da imagem que permeia também o cinema enquanto linguagem é preciso que seja ambígua essa imagem precisa de um certo coeficiente de ambiguidade para que o espectador continue a olhar nada é dado de forma completa no momento é preciso que se imagine o que vem a partir do momento que alguém realiza uma ação vem algo pela frente e deixar a ambiguidade dessa afirmação e dessa visualidade é o que move a narrativa do cinema enquanto experiência então o túnel número um eu relacionei também com o processo de visão fiquei com essa reflexão de do momento que se pisca a visão é constante é uma imagem de passado a gente não está vendo o presente o real ao processo da visão essa entrada da luz a persistência retiniana até que o córtex cerebral recebe essa informação e vá para os campos que determinam onde está a cor onde está a imagem onde está o distanciamento é esse passado e é o corte desse momento na espera de um segundo momento que tem me interessado e que tem me movido a minha pesquisa nesse momento eu tenho feito algumas experiências no Instagram com um processo que eu chamo de tempo em quarentena que é realizar uma filmagem entregar ao espectador um momento um recorte e trabalhar com a sonoridade o descolamento dessa sonoridade para que a pessoa imagine e para que a pessoa tenha um certo desdobramento dessa imagem que ela tenha um novo imaginário a partir desse momento então eu vou mostrar um trecho e vou comentar algumas questões essa são uma montagem que eu realizei com os stories isso está disponível no meu Instagram arroba calistobento quem estiver interessado tem os destaques então essa imagem entra em quadro e ela tem um som sobre a madeira e num segundo momento ela tem só a imagem estática e o som segue num terceiro momento não tem imagem alguma e o som segue e no quarto momento ele só indica existe uma moeda que entra gira e para eu tenho pensado muito nesse no imaginário do que está entre do que está antes de que algo se concretize é uma espécie de preparação aquela mola que fica contraída e que no momento que você solta ela impulsiona algo em direção à frente essa é um processo de essa não é minha mão é a mão de um amigo uma mão muito bonita não poderia muito bem ser a minha mão apesar da minha mão ser muito bonita posso mostrar na sequência no próximo slide então essa mão realiza um movimento de faca que é seguido e que a imagem abandona esse processo e é acelerado esse movimento de faca e que se espera que ele se concretize e que de fato você corte a mão se cria o imaginário de que é possível cortar a mão eu estou dizendo o que eu acredito o que eu gostaria é o que eu tenho a intenção de que as pessoas acreditassem e acho que o audiovisual tem essa nessa ambigüidade nessa experiência pra mim ficar clara essa ambigüidade e esse desejo de conduzir o imaginário e acho que o descolamento da sonoridade da imagem pode levar o espectador a esse momento eu queria retornar ao início da minha fala pra falar um pouco do apagamento então esse processo técnico de cortar de cortar a imagem entre um fotograma e outro pra que no processo da fisiologia do olhar se realize a passagem dessas imagens que se entenda uma narrativa e que se forme uma imagem em movimento esse processo pra mim também diz respeito a um apagamento da tecnologia enquanto tem se revelado enquanto fator de exclusão também um apagamento enquanto seres humanos e eu trago isso um pouco com o exemplo do cartão Shirley o cartão Shirley é um processo da Kodak criado pela Kodak de calibragem de monitores e câmeras que foi adaptado pro cinema como Garotas Chinesas com o nome de Garotas Chinesas pra calibrar o equipamento e fazer uma exposição da pele humana mas que só usava a pele humana branca então que ignora as peles negras os tons de pele os diferentes tons de pele pra fazer uma calibragem de câmera então até praticamente os anos 90 as câmeras de TV e a maioria das câmeras eram calibradas só pra registrar a pele branca então esse pensamento associado ao apagamento entre os quadros tem uma gama de reflexões a respeito da tecnologia do seu papel e da imagem em movimento que eu tô começando a tatear agora e que pode fazer parte dessa pesquisa que tá em andamento eu trago mais dúvidas do que certeza tenho certeza disso que eu tenho mais dúvidas do que certeza e acho que também faz parte do meu processo isso eu tô nesse momento de olho fechado momento que a luz não vem eu tô me preparando pra algo que está por vir eu queria agradecer a oportunidade a paciência dos colegas também da minha orientadora que muitas dessas coisas que eu tô falando que provavelmente ela tá ouvindo pela primeira vez e é muito gratificante trabalhar com vocês como grupo a gente tem um grupo no WhatsApp tem uma dinâmica legal a gente se encontra apesar se encontra nesse nesse contexto e produz junto eu acho isso muito interessante queria agradecer obrigado ok ficamos à disposição da Kathleen Olá eu primeiro gostaria de me apresentar boa tarde a todos me chamo Kathleen Oliveira e eu vou tentar fazer as perguntas de acordo com a ordem de apresentação tentando não esquecer apesar de ter anotado primeiramente a a Sheila ela falou que tem bastante o intuito de pensar através da imagem e isso eu me identifiquei bastante com a minha pesquisa de que é uma das coisas que eu quero usar como problema no meu caso a identidade e como pensar através de uma imagem para que ela não seja algo fixo mas falando do trabalho da Sheila e que pode ser uma pergunta a todos na verdade vocês falam bastante sobre teóricos e a parte conceitual que eu gostei muito mas eu gostaria de saber talvez até como referência para mim Sheila quais são seus artistas influentes ou inspiradores na hora de fazer o seu trabalho essa minha pesquisa que está iniciando agora no doutorado vai se dar ensino a linguagem audiovisual no caso eu falei do vídeo ensaio e tenho como artista Lucas Vambosi ele fez alguns vídeo ensaios e depois tem o Lilian Kentridge que trabalha com animação a partir do desenho também como o desenho é muito forte no meu trabalho eu pretendo também eu tenho como referência mas como minha prática artística está em andamento ainda ainda está em uma fase muito experimental mas são os dois artistas que eu tenho como referência eu gostei muito do seu trabalho eu estava os conceitos que ele trouxe me fizeram muito a pensar então agradeço agora a Valkyria só deixa eu ver onde eu anotei aqui ela trouxe a hibridização dos módulos escultórios para os locais onde ela perpassa certo e como pelo que entendi como parte da módulo expositivo seriam fotografias ou vídeos desses momentos a minha pergunta é se ela pensou sobre usar esses essas esculturas e ter a hibridização no local da exposição da exposição se ela pensou em ter esse conceito já como como obra expositiva é aquele primeiro trabalho que é colocar sombras em movimento colocar áudios só que naquele momento não foi possível naquele momento não foi possível por várias situações então eu fiquei com aquela vontade e veio a pandemia aqueles objetos ficaram dentro da universidade e essa vontade já existia mesmo junto com os pequenos então eu aproveitei o que eu tinha no meu espaço no lugar onde eu vivo os locais onde eu me desloco eu me desloco apenas para passear com as minhas cadelinhas então eu pego esse espaço e começo já que eu não tinha porque eu trabalhava muito com a ideia do urbano e aqui é um espaço que tem muito pouco de urbano então eu pego isso e coloco nos espaços mas o espaço o expositivo em si foi um momento aquele ali foi um momento onde ele esteve no museu o trabalho foi feito para estar no museu eu tinha ideia de colocar mais coisas mas agora eu vou começar aos poucos a colocar tudo que eu pretendia só que eu percebo que está indo muito para o lado do vídeo da imagem e movimento então e a gente não sabe até que ponto eu vou poder usar vou poder apresentar para um público eu vou ter acesso a elas novamente mas até que ponto eu vou poder ter essa apresentação no museu para um público até a minha formação até o final do meu mestrado sim certo é que foi algo que me deixou bastante curiosa por ter essas diferentes perspectivas do local e como seria nesse ambiente tanto que tu por exemplo que tu mexer com então foi uma curiosidade minha mas dá bem para ver que o conceito de hibrilização de todos os artistas ele está presente não só nas obras mas também mas também falhou um pouquinho que está não só no conceito mas também está presente no como vocês pensam em expor as obras eu acho isso muito interessante depois foi o Valdemir Valdemir tu comentou sobre o caráter autobiográfico certo e como a gente está fazendo várias cadeiras juntos eu acho que a gente tinha ouvido falar um pouco sobre mas o o que eu fiquei pensando sobre se tu pensa no no câmbio de do caráter autobiográfico mas tipo tu enquanto artista tu enquanto produtor de obra e tu enquanto obra se tu faz esse questionamento assim porque trabalhando com fotografia ou performance é um momento que tu está exercendo diferentes papéis e se tu tem esses questionamentos ou se é algo que acontece e o processo só vem só em si mesmo é algum questionamento que tu tem falhou um pouquinho mas vou pegar o que eu entendi desse questionamento do autobiográfico e os diferentes papéis que eu consegui pegar na verdade não é nem um questionamento ele aparece como um desespero e uma própria necessidade em muitos casos no sentido por isso que me identifiquei tanto com as colocações do Borriot quando ele fala das precariedades do erradante de toda essa condição eu acho que está dando retorno no teu microfone que é tu deixa eu montar aqui enquanto você fala é isso então por isso que vem o que que aparece aqui né essa questão do autobiográfico e os processos de hibridização quando eu participei de um grupo que pesquisava a videodança isso em 2008 nós fizemos um grupo de estudo de um ano fizemos um contrato de um ano com essas pessoas e nós tínhamos coreógrafos bailarinos DJ videomaker pessoal do audiovisual então tinha mais diferentes pessoas juntas e ali a gente aprendeu muito sobre essas questões que são super pertinentes que tu está colocando e que são preocupantes hoje no momento que eu estou trabalhando a pesquisa e a gente até comentou ontem no grupo que eu acho que é uma preocupação meio que de todos né por isso as questões da hibridização desses tempos desses espaços e das técnicas é algo muito presente para mim hoje para a maioria de nós aqui justamente quando nós adentramos para essa questão do audiovisual da fotografia como tu colocaste nós precisamos de equipe né tu precisa trabalhar em conjunto dá para fazer só né muitas coisas eu tive que me virar sozinho então só que isso em alguns aspectos é extremamente interessante porque tu tem um controle total do processo e em outros ele fragiliza o processo porque tu não consegue chegar a determinados lugares e nem ter o distanciamento que seria interessante então esse trabalho do que temos a foto lá né do vermelho do Enlapiel que é um frame de vídeo né que é todo vermelho é um dos primeiros trabalhos muito trabalho junto com ele com o Odacy mas nós dois em cena então ele ele entrava na minha história né com toda a subjetividade dele porque é uma pessoa nós trabalhamos juntos mais de 15 anos então ele entra mas era na minha história né e nesse momento a gente faz isso foi muito significativo esse processo né de eu trabalhar com outro corpo que também dialogava com as minhas questões e isso eu tenho me perguntado muito na disciplina da professora Rosa até comentei com ela já na aula sobre isso né essa ideia das subjetivações né pra eu sair dessa questão embora seja uma pesquisa autobiográfica a minha ideia não é simplesmente falar de mim mas coisas que também se comuniquem com as subjetividades de outros né isso ficou muito presente pra mim quando eu fiz o Transgeni que é a primeira foto que aparece quando eu tô com aquela personagem e tem uma outra foto no fundo se vocês lembrarem aí o Transgeni foi isso então ali eu falava de questões muito pessoais da minha relação com a minha mãe foram seis meses pra construir aquela personagem até ela aparecer com a ajuda de maquiador de roupa uma série de questões trabalho corporal e rememorando coisas da minha infância e tudo mais pra criar o Transgeni e aí nasce a Geni e aí eu monto toda aquela performance dialogando com aquele meu corpo na época eu tinha 45 anos também esse homem né esse homem que é professor então ali pra mim foi muito significativa a pergunta que tu fizeste né como eu me vejo nesses diferentes lugares e ali eu comecei a trabalhar com algumas outras pessoas porque era um processo mais intimista então a equipe se reduziu pra poder dar conta disso porque quanto nesses trabalhos autobiográficos na minha experiência quanto mais pessoas tu insere mais subjetividades entram então às vezes tu pode ter que negociar muito com algumas questões e isso limita muito também a minha produção eu não edito eu já editei mas hoje eu não edito mais então tu precisa de uma pessoa que entenda as suas camadas de subjetividade pra poder produzir os trabalhos mas essa questão ela tem sido cada vez mais presente né ontem eu comentei isso no grupo da importância disso dentro do que eu tô produzindo né de encontrar essas pessoas de conseguir essas parcerias e também aprender algumas coisas que vão ser necessárias nesse momento pra que essas autobiografias que são pra além de mim na verdade possam chegar onde como o Caliço diz onde a gente imagina e quer que ela chegue na nossa cabeça ultimamente né porque dá a ideia de algo muito pessoal e na verdade não é tão pessoal assim né pensando nessa ideia de um coletivo e o isolamento me trouxe muito isso de ter voltado pro sul de que na verdade eu sou muito mais as pessoas que estão na minha volta do que eu mesmo quando eu estou só né às vezes eu me perco e eu tenho trabalhado um pouco com esse sentimento também e até tô organizando um trabalho que fala um pouco disso na verdade ficou pronto essa madrugada eu vou subir ele pro vinho depois eu compartilho nas redes esse vídeo que fala né dessa ideia dessa perca de me perder um pouco em mim mesmo por estar desconectado vamos dizer assim eu preciso de corpos eu sou uma pessoa do toque eu venho da dança então essa virtualidade é muito prazerosa mas ao mesmo tempo ela não supri todas as coisas que eu preciso pra me hibridizar eu preciso me fundir a outros corpos não sei se respondi mas tentei respondeu sim muito obrigada inclusive um comentário sobre todas que em conjunto vocês não tem somente o conceito de hibridização eu sinto muito nas suas pesquisas esse essa vivência de vocês que como diz a Sandra Rey dos processos ela afeta muito o resultado final e tanto por exemplo a Ceyla que utiliza as fotografias dela seus desenhos a Valkyrie que é os locais por onde ela ela tem acesso e você agora que comentou de ser essas pessoas da volta isso tem muito da de identidade de suas mas tipo da vivência e como as vivências moldam a pesquisa e o ser eu acho isso muito bonito agora Emerson eu tenho duas dúvidas na verdade talvez eu tenha perdido uma fala que tu fala que primeiro tu usa as formas quadrado triângulo e o círculo certo e isso é pra fazer tanto a a estampa mas tu também veja que tu utiliza bastante na forma final isso é proposital ou tu já tinha comentado e eu perdi essa parte Comentei sobre o círculo e o quadrado e o triângulo eles foram da proposta que eu realizei lá no ateliê de design da superfície e estamparia que ele resultou no processo híbrido que eu utilizo atualmente mas eu também utilizo também bastante as formas geométricas no meu trabalho principalmente o triângulo e o quadrado e parte também ele é mais da característica da técnica do origami que a maioria das formas elas são geométricas principalmente quadrado sempre a dobradura ela sempre na maioria das vezes ela parte de um papel quadrado e acho que isso tem um pouco a ver com a minha vivência lá no ateliê porque a gente utilizava muito as formas geométricas e seria a partir disso mesmo como tu está resolvendo em relação à pandemia porque eu lembro que eram instalações e daí a partir dessas instalações tu usufria dos conceitos que tu comentou sobre a efemeralidade sobre a instabilidade das coisas e como tu tem resolvido isso além do do link que você comentou do Instagram se tipo tem alguma outra forma que tu vai criar interativa ou como é que está a pandemia afetou bastante porque né eu pretendia fazer algumas exposições mas eu pôs sugestão da professora eu comecei a divulgar nesse Instagram algumas coisas sobre o processo né eu acho que agora eu não percebia isso antes mas o processo ele está bem presente nos meus trabalhos porque o resultado final ele não nem sempre ele mostra todo o processo que eu utilizei fazendo né são várias peças e nem sempre eu consigo nos vídeos que eu posto lá no Instagram ou as imagens isso também não não é mostrado né porque senão seriam vídeos longos eu não consigo mostrar todo o processo criativo são algumas partes mas eu espero que a pandemia acabe antes da do meu mestrado acabar porque eu tenho algumas propostas com participação interação né mas mas tenho que repensar também né se isso for mais adiante né como eu irei apresentar esses trabalhos eu já pensei em algumas coisas como salas expositivas virtuais né mas eu não sei como que eu colocaria os meus trabalhos lá porque também eu tenho dificuldade de deixar as fotos deles porque são um pouco de dimensões um pouco grandes e não tem espaço tão grande em casa para montar e tirar foto e postar em alguma nas redes sociais ou criar um dispositivo online para apresentar eles como uma exposição então isso é algo que eu tenho que repensar até né pensando que talvez a pandemia acabe ou talvez também não acabe muito obrigada Calista também tenho questões divergentes primeiro que eu também relacionei bastante esse IC que tu coloca esse I o que vai acontecer depois com que podemos linkar agora com a fala do Emerson sobre o contexto pandêmico mas uma coisa que me chamou bastante atenção é que em um evento do laboratório de vocês eu fui e você apresentou uma palestra sobre storytelling e lá tu mostrava bastante de como tu contava histórias e dá pra ver bastante o que o seu processo ele já se modificou porque agora a história é o que as pessoas estão imaginando certo é o que elas podem imaginar e o que tu pode influenciar nesse quesito então a minha pergunta era sobre sobre como é que aconteceu esse processo de mudança de narrativa de como é que tu pensou isso também tinha outro comentário que tu coloca o cinematográfico como dispositivo e o corpo como coeficiente numérico mas de certa forma o corpo também é um dispositivo certo ou tu tem distinção sobre esses dois conceitos meu Deus pergunta complexa desculpa é que eram muitas coisas bom eu vou começar pela questão do storytelling essa fala que tu ouviu estava falando no contexto do design estava falando no contexto de algo que precisa ficar evidente e nesse momento essa fala que eu apresento agora diz respeito a uma habilidade que está no domínio da arte então eu fico pensando eu não gosto da narrativa não entendo narrativa um pouco na minha prática não é algo que precisa ficar evidente não é algo que se enrole ou que se suceda ou que tem algum fio existe esse lugar onde sensações emergentes estão sendo operadas e eu espero que que isso toque as pessoas em algum momento de alguma forma essa é a daquela fala que tu ouviu para essa fala que eu estou falando agora eu ainda leciono para turmas de design de superfície e esse cuidado nessa relação eu falo lá de design generativo eu falei agora de arte generativa com certeza tem uma abordagem com certeza eu tenho a pretensão de que eu consiga dialogar com esses dois públicos e que fique evidente essa distinção de falar no contexto da arte e falar no contexto do design nesse caso e quanto ao contexto eu a primeira a primeira coisa que eu pensei eu comecei a pandemia muito cheio de esperança muito feliz muito feliz online eu estava muito feliz de não ver gente pessoalmente para mim era o melhor contexto possível eu não gosto muito de gente eu gosto de máquina eu acho máquina mais legal mas gente atrás da máquina eu também gosto mas eu gosto de máquina gosto de bicho gosto de bicho e assim o contexto a minha prática abriu muitos caminhos para mim o fato de estar isolado e de ter câmeras à disposição e de ter redes sociais e de criar eventos online então eu participei de muita coisa tenho participado de muita coisa tenho feito coisas online criei uma performance chamada Linear também que eu apresentei pelo Instagram fiz uma live que toca um pouco no que eu falei hoje mas eu não trouxe para cá porque eu achei que tinha luz demais lá eu queria trazer uma certa escuridão eu queria que aquilo tivesse oculto na minha fala hoje que se evidenciasse pela sua característica de não ser imagem ainda de ser uma prece esse ser que eu falei então eu acredito que nesse momento agora eu não estou muito animado para uma realização então eu já joguei projetor para fora já projetei na vizinhança não sei talvez eu queira uma galeria de volta nesse momento mas talvez amanhã eu me acalme eu respondi as duas coisas será? faltou uma né? faltou alguma coisa? do corpo como dispositivo ah obrigado então o dispositivo eu acabo acabo vindo do Jorge Agamben do dispositivo enquanto interface de controle então quando eu falo do corpo enquanto numérico eu falo o corpo enquanto energia o corpo enquanto gerador de energia gerador de calor de energia cinética é nessa variável que se concentra o que eu falei então o corpo enquanto dado né? enquanto dado fisiológico enquanto dado né? de pressão temperatura porque quando eu trago foi um diálogo muito difícil a Letícia teve muita paciência comigo pra entender que lugar é esse do vídeo que lugar é esse da dança e como se dá essa troca né? essa hibridização do movimento essa troca de movimento essa transdução quem sabe? do movimento em imagem né? de corpo em dado e dado em luz aquele momento que se projeta no espaço aquilo ali é um corpo cinelante pra gente né? aquilo é um reflexo é um eco do corpo cinelante é o corpo que se faz dado que se faz imagem que se faz luz então a gente vem discutindo muito isso e é arroba cinelante no Instagram que tiver interessado então por isso que eu falei o corpo enquanto coeficiente numérico é desse corpo e o dispositivo cinema é uma forma de é uma forma de categorizar de entender o cinema enquanto experiência não é uma não é uma categorização restritiva do que é ou do que não é cinema mas é uma caracterização de como a experiência se dá hoje em dia a gente usa óculos tridimensional a gente vê a gente assiste a mesma mídia no videogame no celular na televisão smart tv e o mesmo filme às vezes exemplo de Roma do Netflix ele foi um cross media ele foi completamente cross dispositivos você podia não ter a mesma experiência mas ter a mesma mídia ter o mesmo acesso a mesma fruição aonde quisesse então é nesse contexto de novas mídias também que a minha pesquisa se se concentra com 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 o Manovic principalmente na constituição dessa nova mídia e como isso se dá então entender o cinema enquanto dispositivo essa questão da sala da frontalidade da experiência da linguagem de plano e contra plano da linguagem também da ambiguidade da continuidade é que se concentra essa fala que eu falei hoje então nesse sentido que eu não considero o corpo um dispositivo eu considero o corpo uma força na minha prática ele é um coeficiente de energia é isso muito obrigada desculpa pela pergunta que é complexa eu adorei obrigado espero ter respondido eu acho que da minha parte seria isso a professora Kenilda também quer falar alguma outra questão só para finalizar dizer que agradecemos o espaço de troca acho que reforçando também as trocas que já ocorrem dentro do próprio grupo dentro das próprias pesquisas e também oportunizando que a gente possa abrir espaço para outros diálogos a partir dessa fala acho que isso que é bacana a gente poder estar em contato apesar de toda essa situação complexa que estamos vivendo do ponto de vista social e pessoal então dizer que o laboratório essa configuração do laboratório como essa direção de hibridação de hibridez de hibridismos e todas as terminologias que por aí perpassam ela também vinculando esses campos da arte do design que muitas vezes a gente desconhece as muitas experiências de artistas que também transitaram por outros meios a gente tem exemplos como o próprio Andy Warhol que começou desenhando estampas se a gente for ver ele passou anos fazendo expressões de artistas que começaram atuaram vinculando nem por isso deixaram de ser grandes artistas ou de se expressar em suas vários pontos de interesse de atuação então esse exemplo que a Kathleen colocou da intervenção do Calisto num evento que era voltado ao design e num evento que é voltado às artes ela tem esse trânsito até porque o Calisto também é formado em design de produto então a gente tem essa configuração híbrida na própria gênese desses processos que acontecem no próprio laboratório mas isso também acontece já aconteceu e está presente na história da arte nos movimentos artísticos das vanguardas de várias expressões dentro do campo artístico então acho importante assinalar porque às vezes a gente quer separar e ali nós temos arte e design então nós sempre procuramos vincular essas duas coisas somar adicionar e é essa questão que eu gostaria de assinar lá no final também no sentido dessa abertura trabalhando com essas questões dentro do campo da arte essa abertura que a gente tem para esses trânsitos essas transversalidades e trânsitos interdisciplinares também e agradecemos a oportunidade acho que foi bem colocado por todos os participantes os nossos palestrantes de hoje essas questões que a gente está pensando agora e que vem construindo vem constituindo como dentro dessa perspectiva do laboratório de pesquisa arte e design então muito obrigada pela oportunidade obrigada a Ketlin também todos os participantes todos que nos assistiram que prestigiaram esse evento muito obrigada Renilda somos nós que agradecemos e parabéns pela organização acho que todas e todos nós aprendemos muito com as pesquisas de vocês muitos estudantes e são muito diferentes cada uma da outra e todas unidas pelo conceito de híbrido hibridações e muito interessante o laboratório que trabalha com essas interfaces entre arte e design então muito acho que foi muito enriquecedor para nós e meus parabéns mais uma vez um dos laboratórios que tem uma trajetória mais comprida então dá para perceber a consistência dos projetos e das pesquisas então parabéns e muito obrigada aos artistas e aos artistas pesquisadores mestrandas mestrandas que estiveram aqui agora que se prepararam e que tiveram essa disponibilidade de nos comunicar as suas pesquisas o estado das suas pesquisas todas muito bonitas então eu acho que encerramos por aqui e lembrando que nós temos o próximo encontro no dia primeiro de dezembro com o laboratório da professora Andréa Machado Oliveira muito obrigada a todas e a todos obrigada a equipe técnica a comissão organizadora a Juliana Camila Lignati a Catherine Oliveira pela sua mediação a Amanda de Deus Gustavo Lima Gustavo 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 Lima e a Tainan Oliveira a Thais Oliveira todo mundo que colabora lembrando que se não é um trabalho em equipe não podemos avançar nas nossas pesquisas então muito obrigada a todas e a todos boa tarde boa noite estamos aqui está escurecendo já está escurecendo já estamos acordando a chuva beijo